O que é isso aí pessoal? Aqui a gente está, voltamos aqui na Flora Imperial, aqui na Santa Maria da Nova Teópolis, na Boca da Terra, de 1878, 1928, é um lugar muito bonito aqui, é o caminho de D. Pedro, até que eu cheguei o carro aqui, porque foi isso aí correndo, é um lugar bem bonito, bem turístico, mas tem também a igreja aqui, e a gente vai dar uma olhada por volta, claro que a gente não vai nem pegar a pá, a gente só está para mostrar para você que a gente está fazendo um turismo olhado, né amor? Olha o pessoal! A gente não pode cabucar né pessoal? Ai pessoal! Se você passar uma maquininha, vai apitar e o nosso hobby é isso aí, apitou a gente tem que cabucar né amor? É isso aí! A gente vai apenas mostrar para vocês aí um vídeo curto né? Já deixando aí um abração para todos os inscritos aí, que Papai do Céu e todas as religiões os abençoe, em nome do Pai Maior, né que é o Senhor Jesus Cristo, para nós ter mais humildade no coração, olhar um mais para o outro, que a vida não está fácil para ninguém né? Mas com amor, com paixão, um pelos outros a gente vai longe pessoal, vamos nos amar mais, nos respeitar mais, ser mais amigos, não precisa nós combater, brigar um com o outro né? A divergência, cada um tem a sua, falta a questão de bom senso e cada um respeitar, eu sou do jeito, a minha esposa é do outro, e o outro é do outro, o outro é do outro, se nós todos nos respeitar né? Não vai ter briga, não vai ter intriga, não vai ter fofoca, vamos apenas nos respeitar, vocês vão ver como é que a vida é ó, eu sou diferente da minha esposa, nós somos o oposto e nós te damos muito... Muito bem pessoal! Porque nós somos o oposto né? Nós nos amamos e somos amigos, somos parceiros, ela sabe quando eu estou nervoso, quando eu estou estressado, ela chega e me dá um abraço e fala amor, calma e assim por diante né? A vida é, ela é compensa, se todos nós fizermos a mesma coisa né? Seria muito mais gostoso, vamos ler na frente da igreja amor? Seria muito mais gostoso, então em nome de todas as religiões aí, de papai no céu né? Do candomblé, da ubanda, da amada igreja católica, do cristianismo né? Da congregação batista, da assembleia, da pentecostal, da universal, do reino, todas as igrejas né? A gente só tem uma serventia, servir ao pai maior, ao nosso senhor Jesus Cristo né? Que o papai do céu nos abençoe e nos proteja sempre. Então hoje a gente resolveu fazer um vídeo aqui na igreja, apenas para falar isso, vamos nos amar mais e nos respeitar mais né? Cada um tem seu hobby, tem um que está nervoso vai pescar né amor? Tem outro que está nervoso vai na bicicleta, a gente quando está a cabeça quente a gente sabe fazer de culturismo A gente gosta de andar pelo meio dos matos, de casas antigas Amor, só não te cortando pessoal, essa aqui é a igreja da Nossa Senhora da Assunção Então, está um pouco... Pera aí pessoal, olha a pauta né? Está um pouco apagada aí, você vai achar moedinha antiga, eu tenho certeza, isso aqui tem moeda antiga Mas é uma pauta de respeito com a igreja, com o papai no céu e mexer em coisas que não é nossa Então, nunca sei que a gente vai fazer alguma coisa para pedir permissão ao dono e a Deus Eu dei já, deixando um abração para o seu Milton Seu Milton, desculpa aí seu Milton, seu Milton é a equipe Pé na Terra e Papai do Céu o abençoe Em nome de Papai no Céu, um abração para o seu Milton, da equipe Pé na Terra Um abração para o pai e filho, um abração para o decreturismo macuco Para o decreturismo litoral, da praia Também para o decreturismo de todo o Paraná Para o Carlos Maia, seu Carlos Maia, que Deus o abençoe e ele proteja sempre Dona Maria Madalena, que Jesus Cristo te proteja e te ilumine sempre A Dona Maria da Luz Machado, os meus familiares, que Papai do Céu nos ilumine sempre Aos meus inscritos, aos meus não inscritos, que Papai do Céu dê tudo em dobro Que Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja Esse momento maravilhoso entre essa igreja aqui, que é centenário Então, olha para vocês as plantinhas, a gente vai indo aqui, vai andando dando a volta na igreja Olha que lugar legal, mãe Eu não sei o que é isso aqui, mas é um lugar muito bonito Se a gente pegar e passar o aparelho, vai apixar Então, a gente não vai fazer isso porque a gente não tem dom de mexer em coisas da igreja Por respeito Igreja é igreja, religião é religião Se a gente acha coisa também de trabalho religioso, a gente mostra e deixa no local Essas plantinhas são muito bonitinhas, né amor? Verdade Podemos também pegar uma multinha, né amor? Amor, tem um negócio ali embaixo Pode cá Pode cá Tem não, amor? Tem Aqui no cantinho? Olha aqui pessoal, ó Vou até passar para ela Pessoal, acho que é aquelas bolsinhas de por óculos Vamos dar uma voltinha amor? Se vocês quiserem ver o que tem dentro Nós mostrando amor Eu não sei se tem alguma coisa dentro Ai, um terço pessoal O que eu não gosto muito é isso aqui pessoal, ó Sujeira, ó O templo sagrado, né Para todos os sabólicos E sempre assim Sujeira A gente tem que manter o local límpida Mais um local que é adorado a Jesus Cristo, nosso Pai Deus Celestial, né Mais um sujeirinho aqui Ó, as casinhas bonitinhas do lado, né amor? É Que Deus dê muita saúde e felicidade para eles Antigo aqui pessoal Aqui é um local bem antigo Vocês vê que eu não trouxe nem minha pá E não trouxe nada Eu não quero nem ligar a minha maquininha Minelab que tem as 147 aqui e a pita mesmo Então não é o meu prazer de pegar e... Ó, mais sujeirinho Né? Vamos deixar aqui ó Muitas folhinhas caindo Tá chegando o inverno aqui no Paraná, né amor? Ah No Brasil, né, na verdade No Brasil, no Paraná, né Né? É... Óbvio ser jeito e lugar muito bonito E antigo, pessoal É antigo Olha aquele casarão lá embaixo, pessoal Muito bonito Talvez esse vídeo da gente aqui não dê nem todos os likes, né amor Porque não vai ter tantas joias pra mostrar, né É Mas a gente tá mostrando A realidade A realidade, né De uma igreja centenária Muito bonito Se alguém conhece o problema que você tava ali Sabe o que eu tô dizendo Porque tem um sujeirinho comum, né Então a gente colocou uma bolsinha ali, né amor Não sei o que tem dentro Tem um terço Tem um terço, amor Um terço Eu achei que era aquelas bolsinhas de óculos, pessoal E uma sujeirinha, ó Sujeirinha Aqui tem uma praca da Seripar, né Da Estação de Água do estado do Paraná Né? Com a caça d'água Antiga também Já é de fé, mas é antiga E a gente vai tá mostrando pra vocês, ó Sujeirinha ali dentro Olha que lugar bonito, amor Olha, pessoal Pessoal, e aqui é um lugar bem histórico Aqui, D. Pedro passou por aqui É um lugar muito bonito Então nós estamos dando a volta na igreja Sem passar a maquininha Nós estamos colhendo a sujeirinha E nós temos uma bolsinha Não é isso, amor? Mais sujeirinha, ó A gente vai tá recolhendo isso aqui Pra levar embora Claro, aqui não é os moradores É algum pessoal que vem fazer por isso, né amor Isso A gente tava largando a sua sujeirinha por aí Aqui, ó Aqui é um lugar maravilhoso Pra você passar uma parede, minha vida Quantas moedas de réis Não devem ter enterrado aqui Mas quem sou eu Pra tentar Mexer aqui Eu sou apenas um mero mortal Pessoal E... A gente sabe que talvez A gente não chegue Tanto visualizações nesse vídeo, né amor? Sim Mas se chegar A gente vai agradecer de coração A gente vai encerrar o vídeo aqui, ó Pessoal, olha essa casa Dei uma volta toda A gente nem falou aqui pra achar nada Acabamos achando, né amor? Acabamos achando Como é que aquele rapaz lá fala Ele tem rastesia? Como que é? Como é que é? O menino lá O ginho, né? É, radiestesia Rastesia, né? Que papai do céu abençoe Da... Da... Da céu Abençoe o capitão Paraná Né? Gatando história Que papai do céu abençoe o John Aventura Que papai do céu abençoe o Jack Charlie Que papai do céu abençoe o Macuco Né? A Clau A Eli A Eli Que papai do céu abençoe vocês sempre Aonde vocês estiverem Então gente, eu vou botar aqui no meu carro O lixinho E com licença Com licença Vamos abrir o que tem Você falou que tem o que amor? Um terço Ó gente, olha essa bolsinha Que bolsinha mais bonitinha Ó Olha aqui ó Com certeza perderam ali na igreja Ó Nossa vida Uma cruzinha Ó Ó Ó Isso aqui ó Com certeza tem dono O seu dono Assistir esse vídeo E... E... E procurar Eu vou entregar Ó aqui amor Mais uma maletinha aí dentro ó Ai amor Achei que era só um terço Um terço É lindo Com certeza de senhora né amor Não é de jovem né Com certeza Porque eu achei que isso aqui era aqueles... Olha aqui amor Meu Deus do céu amor Ó Uma correntinha gente ó Com certeza que aparentemente é bijuteria né amor É... É muito bonita Olha aqui vida Um santinho Mas ela quer casar amor Ela quer casar tão ruim amor Ai 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 Senhor Jesus Ó Uma aliancinha aqui gente ó E a aliancinha aqui é ouro viu vida Tem alguma coisa cravada ó Hã... Não tem amor Não tem gravado Mas aqui ó mais um... Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aqui ó Mais uma cruzinha aqui ó Opa Opa Tem gravagem mãe Pessoal só não repara a cor da minha mão Tem uma cravagem ali pessoal Setecentos e cinquenta Deve ser uma prata com banho de ouro Pode ser amor Olha essa aqui amor Você quer uma cruzinha de São Bento também será? Mas eu acho que é de São Bento mesmo né amor Eu também acho que é Outra cruzinha de São Bento aqui pessoal ó E antiga rapaz Ó pra vocês verem aqui ó Ó Muito bonitinha Então é isso aí pessoal Nossa... Que não foi nenhum achado né amor Que foi um mostrado pra nós né vida Foi um mostrado A gente não passou o aparelho com respeito a... A igreja Né e também pra não cavucar Pra não estragar o patrimônio histórico No estado do Paraná Não é isso aí meu amor? É isso aí Até mesmo que aqui é um lugar histórico Por onde o... Dom Pedro passou pessoal Mas meu amor Se o dono aparecer Pessoal Se o dono aparecer Assistir o vídeo Deixa nos comentários que a gente vai entregar Porque ou a pessoa trouxe pra benzer Né Ou ela realmente quer casar com o meu amor É porque... E a sujeirinha aqui pessoal A sujeirinha a gente vai colocar na sacolinha E... Agradecer vocês desde já Que Papai do Céu os abençoe Agora... Eu quero casar Ah... Meu Deus Te amo Eu também te amo Que Santo Antônio nos abençoe Tá? É isso aí Em nome de Jesus Cristo e de Nosso Senhor que está no Céu Amém É isso aí pessoal Beijo no coração Até mais Tchau